Essa aqui eu tô lançando pras novinha que são braba O ponto da tremidinha O ponto da rebolada Ela se acaba, ela se acaba No ponto da tremidinha, ponto da rebolada Ela se acaba, ela se acaba No ponto da tremidinha, ponto da rebolada Ou no joelho da uma rebolada Ou no joelho da uma rebolada Ou no joelho da uma rebolada Sequência da tremidinha Ou no joelho da uma rebolada Ou no joelho da uma rebolada Sequência da rebolada Tremidinhas, tremidinhas Tremidinhas, tremidinhas Ela desce e sobe, que não para Ela desce e sobe, que não para Sequência da Tremidinhas Sequência da Reboada Ela desce e sobe, que não para Ela desce e sobe, que não para Sequência da Tremidinhas Sequência da Reboada Essa aqui eu tô lançando Pás novinha que são braba O ponto da Tremidinha O ponto da Reboada Ela se acaba Ela se acaba No ponto da Tremidinha O ponto da Reboada Ela se acaba Ela se acaba No ponto da Tremidinha O ponto da Reboada Ou no joelho Tão mó Reboada Ou no joelho Tão mó Reboada Você préf Dá Tremidinhas Ou no joelho Tão mó Reboada Ou no joelho Tão mó Reboada Ou no joelho Dá howちら Equência da Reboada 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 Tremidinhas, tremidinhas Tremidinhas, tremidinhas Ela desce e sobe, quem não para Ela desce e sobe, quem não para Sequência da tremidinha, sequência da rebolada Ela desce e sobe, quem não para Ela desce e sobe, quem não para Sequence da Tremidinha, sequence da Rebolada